Notícias do Ministério da Justiça e Segurança Pública Entrou em vigor a partir deste mês de janeiro a portaria que regulamenta o processo de classificação indicativa para programas de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e aplicativos, RPG, vídeo por demanda ou streaming, rádio e espetáculos públicos no Brasil. A portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no mês de novembro prevê, entre suas determinações, a inclusão de autoclassificação, análise prévia para filmes e informações sobre a classificação em trailers e teasers em seis faixas etárias, livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos. De acordo com o Ministério, a classificação indicativa é uma iniciativa pedagógica e informativa para garantir às famílias o conhecimento antecipado para decidirem sobre os conteúdos adequados ao consumo de crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. As empresas agora devem informar se os conteúdos exibidos foram classificados previamente por quem o produziu ou se passou pela análise e classificação etária realizada pelo Ministério. Obras que a veiculação foi iniciada com base na autoclassificação terão até cinco dias para substituir a classificação indicativa provisória pela atribuída pelo Ministério, após publicação da análise definitiva ser publicada no Diário Oficial da União. Com informações de Brasília, Carolina Prazeres. Esse foi o Boletim do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal.